Eu sou Abílio Guerra, arquiteto, professor de arquitetura e também editor de arquitetura. A minha relação com o projeto do IBA, Encher Park, tem um início, uma origem muito curiosa. Um belo dia na minha casa, toca a campainha do carteiro e tinha lá um envelope grande, enorme e com um remetente que eu não conhecia. Vinha da Alemanha, abri o pacote, tinha vários folders e uma série, assim, bem, sei lá, uns 30, 40 slides de território, de obras, de áreas degradadas, etc. Daí eu fui me familiarizando com o material e eu descobri um projeto que eu nunca tinha ouvido falar naquela ocasião. Eu estou falando mais ou menos do ano 2000, talvez, por aí. E, olhando esse material, aos poucos eu fui mais ou menos registrando pessoas, etc., e me dei conta que quem tinha intermediado o envio era um amigo, um arquiteto holandês, chamado Palmers. Esse material era incrível, para mim, totalmente inédito, porque me colocava diante de uma escala territorial absurdamente grande e com um trabalho que era um trabalho que é bem pouco comum, ou talvez não exista no Brasil, que é trabalhar a médio e pensando a longo prazo. O ponto de partida é a própria região. É a região onde tem o chamado Vale do Ruhr, e esse projeto é especificamente no Vale do Rio Encher, que ele corre meio que paralelo ao Ruhr, mais ou menos na mesma região, a região industrial da Alemanha. Corresponde ao lugar de extração de minérios e ferro, ao lugar onde tem indústria de base, indústria de, quer dizer, fábricas que fabricam máquinas. E corresponde também, obviamente, naquele momento do entreguerras, onde nós temos a ascensão do nazismo, o momento onde nós temos a indústria de base que vai fazer os armamentos para a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, era a área, a região, o território mais avançado do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico da Alemanha nos anos 30. Seguramente, é dali que sai o poder bélico da Alemanha, e também do ponto de vista industrial, da reprodução de bens, etc., onde sai, falando em termos corriqueiros de hoje, o PIB da Alemanha naquele momento. Com a derrocada da Alemanha nazista e a derrota na Segunda Guerra, e, principalmente, levando em conta a própria história da industrialização, com a obsolescência de alguns tipos de equipamentos, de máquinas, e, principalmente, da relação de produção, notem que, depois da Segunda Guerra Mundial, o único país rico, realmente, que manteve os mesmos padrões de industrialização foi o Japão, porque tem um território muito pequenininho. Todos os outros países foram, aos poucos, jogando a indústria de base para o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. A história de Detroit conta muito bem, de uma maneira muito simbólica, o que eu estou me referindo. Então, essa desindustrialização, na escala dessa intervenção no território, faz que nós tenhamos, no caso dessa região, um tremendo processo de obsolescência das plantas industriais. Essas plantas, elas vão sendo abandonadas, é uma escala muito grande para serem reocupadas, a reocupação, ela se dá de uma maneira muito pequena. E, em decorrência, nós temos que esse tipo de processo, que está na área da indústria, portanto, na área econômica, ela se reproduz também na área social. Nós temos uma ampliação tremenda do desemprego, nós temos uma estatística muito curiosa, que foi fornecida pelo pessoal do IBA, que naquele momento, antes do início da intervenção, nós tínhamos coisa de 44% de empregos na região, pessoas empregadas, idades de trabalho. Só que o índice de desemprego era de 12%. A conta não fecha, não é? Quer dizer, nós tínhamos um número ponderável de pessoas que não se consideravam desempregadas, mas viviam as custas de família, viviam as custas do Estado, de seguro-desemprego e coisas assim. Então, essa inversão é dramática, porque a região mais rica da Alemanha, nos anos 20, 30 e 40, se transforma disparadamente na área mais pobre da Alemanha no período dos anos 50, 60 e, principalmente, anos 70, onde isso chega no seu apogeu. O que vamos ter como grande mudança é a potência da Alemanha, é incrível, que perdeu duas guerras, e mesmo perdendo duas guerras de sequência, se transformou no país mais rico da Europa. Esse período vai corresponder também a todo um processo paulatino, que tem a ver com a própria transformação da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a reaproximação das duas Alemanhas e, finalmente, o fechamento com a reunificação alemã. Esse é um projeto grandioso, de impacto histórico e extraordinário, e, no caso específico da região que a gente está comentando, tem um desdobramento muito peculiar, porque a Alemanha, nesse momento, nós estamos falando pós-queda, na época da queda do Muro de Berlim, principalmente no processo de reunificação, nós tínhamos uma disparidade muito grande entre as duas regiões. Então, há um aporte muito grande de recursos financeiros da Alemanha Ocidental, na Alemanha Oriental, para evitar que a reunificação não implicasse em grande movimentação de contingentes e trabalhadores dentro do país, criando desequilíbrios que seriam difíceis de ser controlados. Então, antes da reunificação oficial, já há um trabalho de aproximação, de investimentos e de equalização dessas regiões, o que, obviamente, demora muito mais tempo, mas houve investimento social. E, com isso, os recursos da Alemanha estavam voltados para a reunificação. Em paralelo, há também, dentro dessa situação, esse vale do Rio Encher, ele tem cidades de porte médio de grande relevância no contexto alemão. É o caso de Dortmund, de Doisburg, de Essen, todos estão nesse vale e corresponde a um estado, uma região, seria aqui no Brasil um estado, que é o estado da Renânia do Norte, Westphalia, em português, em alemão é impronunciável, mas essa região, que são cerca de 25, 28 cidades, eu já contei, mas não me lembro direito, mas é por menos de 30, mais que 25, e elas fazem um pool, na verdade o pool já está na própria situação do estado, que é uma instância jurídica, e aí há uma aproximação de se fazer um projeto voltado para a reabilitação do rio. Os rios, as cidades, invariavelmente, por conta da própria história de informação das cidades, têm as costas voltadas para o rio. É um processo que, por motivos diferentes, lembra a condição dos rios no Brasil. Essas cidades não têm uma frente, uma franja junto ao rio, que seja cara ou seja uma área nobre da cidade. Não tinha, pelo menos, até aquele momento. Os rios eram muito poluídos, não só os rios, mas os afluentes muito poluídos. A própria, o próprio chão com as extrações, com muitos minérios, carvão, ferro e outros sendo extraídos, nós temos uma porosidade do subsolo que implica depois invasão de água e contaminação do subsolo. Quer dizer, nós temos uma situação muito dramática do ponto de vista ambiental. Já comentei do ponto de vista social, isso repercute em termos de recursos financeiros e há uma espécie de assinatura de um protocolo entre essas várias cidades, junto com essa região, e o IBA, em Sheppark, ele é bolado como um projeto integrado dessas várias cidades, portanto, da região, sem recursos federais. Isso é uma coisa muito importante, porque se trata, até onde eu sei, posso estar enganado, a obra pública mais cara de todos os tempos. Quer dizer, não há nada a comparar. Lógico que eu não vou falar em guerras, mas assim, de intervenção em termos de cidade, de região, de reabilitação de territórios, é uma coisa realmente sem precedentes. É uma coisa realmente que talvez possa ser comparada à construção de Brasília, mas que não é o caso lá, é apenas de reabilitação territorial. Bem, em linhas gerais, o problema está colocado. O que seria esse projeto? Aí que vem a coisa que é muito interessante e demanda realmente uma noção interdisciplinar, de integração de esforços, e principalmente de você ter um desenho do que seriam essas comunidades. Quer dizer, você tem que ter também uma relação com as próprias habitantes das cidades para que haja um apoio social voltado para possibilitar a realização do projeto. Mais ou menos o seguinte, nós tínhamos seis instâncias, seis layers, ou seis plataformas que estão articuladas. É até difícil, às vezes, separar uma das outras. É difícil até memorizar elas de forma separada. Eu não lembro exatamente quais são. Mas eram seis programas distintos, totalmente articulados, mas que implicava dentro da estruturação da empresa que é montada para fazer o projeto, e em gerências diferentes. Então, nós tínhamos seis gerências. Trata-se de uma empresa pública, com dinheiro fundamentalmente público, mas com grandes articulações na esfera privada também, porque algumas das plataformas dependiam do apoio também das empresas. Seria mais ou menos assim. Em relação ao rio, é de limpar o rio, e aí tem um projeto muito interessante, que é o projeto do Parque do Rio Encha. Lembra um pouco o que o Rui Otá, que fez alguns anos aqui em São Paulo, seguindo, inclusive, ideias anteriores de Oscar Nemar e vários outros urbanistas, de você ter o parque ecológico do Tietê, no caso do nome dado ao parque do Rio Otáque, mas que é uma ideia de você ter um rio também que passa na grande metrópole de São Paulo, passando por vários municípios. Então, essa articulação, lá no caso da Alemanha, era de fazer um parque, mas só que lá é muito mais urbanizado, são muito mais cidades, e essas cidades, elas deveriam ter uma frente para esse rio, e o parque, ele seria uma espécie de integração longitudinal dos dois lados da calha do rio, fazendo uma espécie de área verde contínua, passando de um município para outro município. Eu esqueci de mencionar, quando eu fiz o diagnóstico, que nós tínhamos uma coisa muito complicada também, do ponto de vista da impermeabilização do solo. É uma área muito ocupada, e nós tínhamos, em alguns lugares, 50% ao mínimo de impermeabilização, chegando em algumas localidades a 70% de impermeabilização total ou parcial do solo, o que é uma coisa bem complicada, criando problemas ambientais complexos. Bem, além da formação do que a gente pode chamar desse parque, nós tínhamos também um problema ambiental que transcende a calha principal do rio, que envolve todos os afluentes, envolve águas subterrâneas. Então, nós temos um sistema hídrico que é muito mais amplo e muito contaminado. Não adianta nada limpar o rio se os afluentes estão jogando material, sabe, ferro em suspensão dentro do rio. Então, é feito trabalhos incríveis, são aquele tipo de trabalho que ninguém vê, é no meio do mato, são trabalhos pequenos, mas em escala muito grande, são muitos trabalhos pequenos, vamos dizer assim, de fazer limpeza desses afluentes e também o problema mais complicado, que eu não saberia dizer tecnicamente como foi feito, que é de limpeza de alguns bolsões de águas subterrâneas que estavam em situação muito crítica. Veja bem, essa água subterrânea, ela implica diretamente, do ponto de vista ecológico, nas próprias possibilidades de desenvolvimento de uma agricultura sadia. Então, já derivamos também para outra área, da economia, das atividades humanas, que estão diretamente relacionadas ao problema da contaminação. Então, já estamos aí em uma segunda, segundo lei, a segunda plataforma, que é o problema ecológico, no ponto de vista mais abrangente, mais sistêmico. Nós temos outra questão que é muito relevante, que são as plantas industriais abandonadas. Essas plantas, elas passam por um processo de reciclagem, de uso, de reformas, de readequação. Se tenta trazer e se traz empresas limpas, empresas mais tecnológicas para essa região. Tenta se fazer transformar, por exemplo, algumas se transformam em museus delas próprias. Por exemplo, temos o Museu do Automóvel, nós temos o Museu da Tecnologia, o Museu do Ferro. E transformação em parques, em escritórios, em habitação, que é raro, mas tem alguns casos. Então, toda essa transformação, ela é um projeto que envolve um monte de arquitetos. Quase sempre se faz concursos específicos, chamando, não concursos abertos, mas chamando escritórios para participar de concursos. Em concursos, já dentro do espírito da União Europeia, portanto, arquitetos de outras regiões. O Norman Foster, por exemplo, tem um monte de projetos no IBA, em este parque. Então, vamos dizer assim que esse cuidado é no sentido de dar um destino. Com isso, nós temos envolvimento direto com a questão do patrimônio industrial. Aí vem uma decisão muito, no meu entendimento, muito inteligente, porque com essa transformação, muitas vezes, se opta pela amnésia, pelo esquecimento, para soterrar antigas questões. E no caso específico da Alemanha, seria até uma coisa, uma possibilidade que eu diria, muito sedutora, porque se trata de uma identificação direta dessa região com o hitlerismo. Então, apagar essa memória poderia ser uma decisão apaixonante. A decisão foi justamente o inverso, foi no sentido de recuperar a memória industrial do país. Então, praticamente tudo que se faz, esta questão é demarcada. Mesmo quando se muda o uso, se faz questão de registrar o que se tinha. Então, esta é uma situação onde o patrimônio industrial, ele é recuperado, transformado, reciclado, mas sem perder essa identificação com esse passado da riqueza anterior da região. Essa preocupação de demarcar simbolicamente a importância da indústria, portanto, do patrimônio industrial, nos leva para uma outra leia, vamos dizer assim, de interesse. Porque esse patrimônio recuperado faz com que nós tenhamos muita importância para, ou pelo menos um apelo, grande para o turismo. Então, se estabelece um circuito turístico e com isso você tem um destino também econômico para várias dessas plantas industriais. Porque algumas são museus muito interessantes e nós temos também que algumas dessas plantas viram parques. E é aquilo, vai, faz, tenta se reciclar. Quando não dá para reciclar, se deixa na condição de ruína. E no mínimo alguém vai praticar rapel em cima das paredes da fábrica, como tem várias fotos mostrando isso. e deixa crescer o mato. Tem uma visão até do Parque Inglês, das ruínas no meio do mato. Então, temos coisas de todo tipo. Tem alguns exageros também, mas tem coisas que são impressionantes, como um gasômetro imenso, gigantesco, que serve de espaço expositivo e é inaugurado com uma instalação muito maravilhosa do Cristo, onde ele vai pegar vários tonéis abandonados no território, nas fábricas, mesmo nos galpões, mesmo ao relento, e vai fazer um muro com esses tambores que são pintados de cores puras, amarelo, vermelho, azul e tal. E é realmente uma instalação que tem várias fotos na internet, é fácil de se ver. Bem, quando se faz essa chamada para as empresas se transferirem, isso são as modalidades tradicionais, com isenção de impostos, atrativos do ponto de vista das novas instalações, e mesmo o grande atrativo que é de transformar isso num símbolo da transformação alemã rápida. Nós temos um problema subsidiário que os moradores dessa região, em geral envelhecidos, porque os jovens, como é tradicional em qualquer lugar do mundo, migram por lugares de melhor colocação. Então, nós tínhamos uma população idosa e não qualificada para esses novos pós-trabalho. Então, há um outro trabalho que é de qualificação de mão de obra que faz parte também, é um dos layers dessa intervenção do Estado. Então, com isso, nós temos uma espécie de circuito que se fecha onde se tem investimento estatal, existe o chamarismo para as empresas privadas, temos a formação e reeducação da mão de obra no sentido de ter uma transformação global da região. Do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, nós temos, evidentemente, coisas muito interessantes, por exemplo, uma das plataformas que eu não mencionei é a relação do morador com os novos pós-trabalho, as comunidades, as vilas, pequenas cidades eram muito envelhecidas, isso tem um investimento grande e já que havia um investimento, se há também uma oportunidade colocada para se investir, por exemplo, em tecnologia. Então, aparecem algumas vilas experimentais onde se faz reuso da água, onde se usa células fotovoltaicas para produzir a energia elétrica. Então, temos casos realmente no campo da moradia, inclusive moradia de interesse social, de investimentos do ponto de vista tecnológico que são realmente muito interessantes naquele momento. e os postos de trabalho implicam em transformação das plantas anteriores, mas construam de várias outras plantas industriais totalmente novas, porque temos novas modalidades de indústria que vão ocupar o território. como eu falei, tem o Foster, Curras vai ter obras em Essen, tem vários arquitetos que vão participar, muitos arquitetos alemães da nova geração que vão participar com essas obras. Agora, no meu entendimento, a coisa realmente mais impressionante é que aquilo que parecia impossível, difícil, até pela própria cultura alemã da relação das comunidades com o Rio, nós temos uma transformação vigorosa e realmente o parque talvez ainda não seja o que eles sonharam, os empreendedores inicialmente, mas ele já se configura como uma realidade. É uma paisagem que parece que nós estamos em outra época, em outro período da história, porque nós temos situações onde temos áreas verdes extensíssimas, rios canalizados passando com barcaças, trens passando por cima em estradas de ferro moderníssimas, trem bala, e nós temos plantas industriais transformadas em novos tipos de ocupação, temos muitas obras de arte espalhadas por todo esse território, quer dizer, há uma transformação realmente incrível e onde parece que a ideia original estava muito bem estabelecida para tanto resultado. Eu termino assim o depoimento lembrando a participação do Karl Jasper que veio da Alemanha para fazer a apresentação na Bienal e ele fez uma apresentação falando dessas coisas e muito mais, é um cara que era da estrutura da empresa que gerenciava tudo isso, não era arquiteto, era um gestor público e ele mostrou muito bem todas essas coisas e foi mostrando os slides, mostrando a contaminação, mostrou as fábricas como elas estavam abandonadas e foram recicladas várias, dezenas delas, museus, escritórios, etc. E depois ele chega e vai assim para o campo, as fotos parecem do campo. Daí é um contraponto das áreas muito impermeabilizadas, então estradas foram tiradas do asfalto e nós temos caminhos do lado de Arvoredos para bicicletas, pessoas caminhando indo ao seu emprego de bicicleta por pavimentos em terra e a última foto que ele mostra são crianças se banhando no rio e ele termina dizendo o seguinte, nós fizemos tudo isso para tirar essa foto e isso me marcou muito porque é muito impressionante, porque é uma coisa que todo arquiteto tem que saber, todo urbanista, que é mediar as várias escalas, quer dizer, hoje a grande questão é a infraestrutura dos grandes carregamentos, levar os corpos e as coisas, mas no final da questão o grande desafio para qualquer arquiteto urbanista é fazer as pessoas felizes e no caso ali as pessoas estarem em contato direto com o território, com o chão e com a água parece que coloca todo o esforço dentro da dimensão que é a dimensão correta, que é a escala humana. o que é a escala humana? o que é a escala humana?